O primeiro desenho, depois eu bebo, agora nem tanto, né, porque eu tô muito velho, tô com 78 anos, às vezes eu esqueço disso. Eu, por exemplo, eu que tomava 50 latinhas de cerveja por dia, eu tomava uns 10, foram até cada vez incompleta. Olha aí, bom, vamos, 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 vamos.